Por que você não sabe dirigir um carro desse? Esse é muito maneiro Porque você dava golpes no Paraguai e as pessoas só tinham carros de ricos Carro de ricos? Meu carro é de gente que não é rica Qual que é o seu carro? Nissan Nissan? Então Nissan é carro de rico Mas não foi de... Não é de rico meu carro É de rico Mas você não sabe passar macho, não sabe nem ligar um carro, Nana Sem ligar, até aí sei E depois acelerar não sabe? Na subida não E aí, tem que aprender, Nana Me ensina então Você tem carteiro de motorista? Tenho Vai me ensinar? Cadê a carteira de motorista? Ali no meu quarto Sério, vamos? Sim Então teoricamente você pode andar aqui Eu posso, né? Salgadinho, fofura, Nana Tô gordão Tô gordão Eu não posso comer isso Tem fofura no Paraguai? Fofura, acho que não Eu me viciei com isso, sabe? Esse de cebola Cebola Vamos, me ensina a dirigir Deixe ele a tirar Vai? Não Não Que eu tô falando que eu vou montar um chevette de drift O que é drift? Ô, você não sabe o que é drift? Você nunca assistiu o Need for Speed? O que? Não, o Need for Speed não Velozes Furiosos? Sim Então, tem a parte do drift lá, Tóquio e Drift Não sei o que é Você assistiu o Need for Speed? É, Velozes Furiosos lá em Tóquio? Assisti Que a bunda vai Que desliza Ah E que faz um carro drift? Isso? É, porque é a tração traseira Ah, tração traseira Tração traseira E quando vai fazer isso? Ah, precisa de um dinheiro, né, mano? Um projetinho Um projetinho Você que trabalha com drifts Essa é a hora aí de chamar a gente Mano, a Chevetosca tá como, Félix? Eu não olho pra... Eu só ando de Chevette agora Você anda de Chevette agora? Você anda de Mercedes E eu ando de Chevette Mas tu não sabe andar, Nara? É, mas o Lucas que dirige Tu tem que fazer um projetinho aí pra andar, né? Uma autoescola Galera, o Chevette tá tão bom Que ligou e pegou, quer ver? Será que vai ligar e pegar? Eu acho que sim Vai Chevetinho é igual o gol, mano Igual ligou, pegou, mano Tem um segredo, Nara, amiga O botão É, o botão O que acontece? Tá ruim, Nara Nossa, é a primeira vez Quebraram meu bagulho, Nara Sim, o Lucas falou que vai ver na câmera Porque falou que foi com maldade, Nara Caraca, quebraram meu bagulho, Nara Quebraram Porra Não tá funcionando, Nara Não, por quê? Não sei Oh Mas demorou Tem que ligar o Não foi nem eu Era uma casinha que já morou Meu irmão Eu tenho um irmão Que Como é que pode dizer? Que minha mãe adotou Né? E ele morou aqui Um bom tempo E aqui ficou de aluguel Tudo mais Tava alugado pro Pátio Sem céu E hoje E hoje Eu não sei o Maromba Tem muitos personagens Então eu tô fazendo aqui Até mesmo pra receber Pessoas diferentes Tudo mais Né? A gente tá reformando aí E aí, pai Metei no macho? É isso aí, pai Chegou ali os pisos já Vai fazer sozinho aí? Sozinho É isso, pai Então é isso Então aqui vai sair Aqui também Piso sobre piso Chegou Cara, é tudo investimento Né? Às vezes o cara Pô, o Toguro tá ganhando Mas eu sou o cara Que mais invisto em mim mesmo Então A base, fala Tudo na vida A gente tem que ter a base Aqui, ó São coisas que nunca vai Aqui é minha casa, mano Tá ligado? Aqui é meu Então, ó Chegou piso Outra coisa Aqui embaixo da minha casa Tem uma casa Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos Como que era a minha casa Aqui, pra explicar É um vídeo legal, mano Uma pena a galera Não valorizar tanto Muita gente fala Mano, Toguro Só posta menina Só posta aquilo Galera, quando eu posto Um vídeo Vlog antigo Mostrando um pouquinho Da minha rotina Um pouquinho Daquilo Dá pouco acesso E hoje o youtuber Tem que se preocupar Com acesso, né? Mesmo a gente falando Que faz tudo por amor Muitas pessoas vão falar O cara faz tudo por hype Ba-ba-ba-ba-ba Hype-ba-ba Hype pra cá Bota a mulher pra lá Ba-ba-ba-ba-ba Mas todo mundo Que tem um canal Todo mundo Que tem um Instagram Todo mundo Que tem alguma coisa Relacionada à internet Quer visibilidade O jornalista Ele quer visibilidade O Wiener Bonner lá Quer visibilidade William Bonner, né? Quer visibilidade Big Brother Quer visibilidade Então hoje Shape inexplicável Também pensa na visibilidade Hoje eu não faço Nada que eu não queira Então se eu tô Nesse conteúdo É porque eu gosto Mas às vezes Eu posto um conteúdo Também De mostrar um pouco Da minha casa Da minha rotina A galera não curte muito Mas ó Só foi um adendo aí Desculpa Então galera Pega a visão É só que tem uma casa Aqui tem uma Ô pai Tem uma casa aqui embaixo Que a gente Que eu vou Eu vou pedir pro morador Na época que eu que fiz Isso aqui Eu queria ter Lan House Mó brisa, né? E eu montei um salãozinho Tá ligado? Esse salãozinho aqui Ficou alugado Por um bom tempo Pega a visão Aí depois A gente falou Mamãe Vamos fazer uma casa De aluguel E a gente fez Uma casinha de aluguel Aqui, mano Mas aqui pode ser Um estúdio musical Não sei, mano Tá ligado? Então eu vou aumentar aqui Vou potencializar tudo, mano A gente fez isso aqui Pra alugar pra salãozinho Tá ligado? Caraca E minha véia, mano Isso aqui é o BF Fela, saudade, mano Saudade Hoje só tem eu Nasci eu e ela Sempre foi eu e ela E fica tristeza no coração, né, Fela? Fica uma tristeza Claro que fica Saudades Mas aí eu vou honrar o nome dela, né, Fela? A gente tá no fundo baixo Tô reformando Vou reformar ali também, ó Pega a visão Aqui foi onde eu nasci, Fela Nasci aqui, ó Eu nasci aqui Não tinha esse piso bonito Não tinha esse piso bonito Era piso aqui Era o mesmo piso Eu nasci aqui, né? Aqui tá ligado pra Dani Loira do Sul Morar aqui E a gente dividiu Quem tá morando aqui É só a Yuri agora O mesmo telhado, velho Tem história, Fela Tem que respeitar a nossa história Caramba, mano Tô, Guro Perdi um emprego, mano Escola atrasada Pensão alimentícia Carro Tudo atrasado Não tá em dia Os cartão Tudo estourou O limite, mano Nome sujo Conta de água Luz Ai, eu já sei o que eu vou fazer Qual é o resumo? Ah, eu quero te pedir um dinheiro emprestado Resumo Pra mim é resumo Eu já sei já É resumo Resumo Eu já sei o que eu vou fazer